Já coloca pra mim aí, por gentileza, as imagens do caso do incêndio, tá? O que parece ser um incêndio, na verdade, virou uma cena de assassinato. A Suzy também está nesse caso, ela está acompanhando o caso da Dinamite, das cinco Dinamites lá no bairro Divino, mas está ligada também. Delegada faz de tudo, né? Delegada joga, joga nas onze, está pensando o quê? E eu quero pedir desculpas aqui, que não é o Alex Cabelinho que está com ela, é o nosso excelente Alex Aguiar, grande Alex Aguiar, hein? É o cara mais cabeludo da nossa TV Tribuna, é o nosso Alex Aguiar. Se tem o Alex Cabelinho, tem o Alex Aguiar, que é cabeludo pra caramba também. Ô Suzy, fala pra gente aí desse caso do assassinato, do suposto assassinato desse idoso, já que o corpo dele foi encontrado queimado dentro dessa residência lá em Cariacique. Explica pra gente, porque agora há pouco parece que um suspeito do crime foi detido, parece que traficantes pegaram esse suspeito e entregaram, deixaram ele preso, amarrado numa rua lá da região, não é isso? É, inclusive Douglas, eu tô olhando o celular aqui, porque a todo momento a gente tá recebendo atualizações desse caso lá do bairro Santa Bárbara. É que nós estivemos pela manhã acompanhando todo o trabalho da perícia, DHPP, e soubemos que logo que o Rabecão foi buscar o corpo do seu Ademir Gonçalves, um pedreiro de 70 anos, e encontraram no meio do caminho um homem amarrado e com várias pessoas ao redor. Traficantes da área revoltados com o que aconteceu com esse idoso de 70 anos, foram atrás do morador de rua, conseguiram encontrá-lo, amarraram ele, e na hora que iriam, né, bater nele, agredi-lo, a polícia passou, a polícia militar também estava fazendo patrulhamento na área, atrás desse casal, né, responsável por essa morte, encontraram esse homem lá e conseguiram salvar a vida dele. E sabe como que tudo isso aconteceu? Bem, depois de ter pego 2 mil reais, que seria o aluguel que seu Ademir recebeu, e levar até a boca de fumo pra pagar uma dívida com traficantes, eles descobriram que esse homem tinha sido o autor dessa morte e acabaram por pegá-lo. Enfim, a polícia conseguiu salvar a vida desse homem de 43 anos, que estava para ser morto ali, linchado pelo pessoal da área, que gostava muito do seu Ademir, que morava naquela região há muito tempo. O que aconteceu, Douglas? Essa noite ele foi visitado por uma mulher que costumava visitar ali a casa do seu Ademir, uma casa muito pequena, de quarto e cozinha, sala, tudo conjugado, e ficava com ele. O seu Ademir se separou da esposa, da família, ele tem um filho único, há cerca de um ano. Ele passou a beber demais, a mulher não aguentou, e o relacionamento de anos, infelizmente, chegou ao fim por causa da bebida. Então, o que aconteceu? Essa noite esse casal foi lá. Parece que conseguiram, que o seu Ademir era um homem de 1,80, conseguiram dominá-lo. Os peritos me falaram, que foram até o local, que ele tem lesões no corpo, mas não conseguiram definir o que provocou essas lesões, porque o corpo estava queimado. E de madrugada, por volta das 4 horas, vizinhos viram as labaredas dentro do quarto do seu Ademir. E as pessoas que moram muito perto acabaram apagando, começando a fazer o combate ao incêndio, porque perto de onde o fogo estava acontecendo, dormiam 4 crianças. E aí, nós conversamos com essa mãe corajosa, que junto com o marido, pegou baldes de água e jogaram em cima da casa para conter o fogo, sem ainda saber que o seu Ademir já estava morto lá dentro. Vamos ouvir a entrevista dela? Meu marido abriu a janela, a gente viu que o fogo estava muito alto. A minha primeira reação foi pegar minhas 4 crianças, botar para fora, voltei correndo, a gente começou a encher. Quatro baldes de água, começamos a jogar, deixei o chuveiro ligado, começamos a correr, jogava alto, a gente começava a gritar para ver se tinha alguém lá dentro, só que a gente não conseguia identificar porque o fogo estava muito alto e começamos a jogar, ligamos para o bombeiro. Só que aí, quando os bombeiros chegaram, não teve sucesso, felizmente, o idoso já se encontrava morto. Pois é, Douglas, seu Ademir foi morto por conta de 2 mil reais usados para pagar dívidas com traficantes. É com você aí no estúdio. Que doideira esse caso, hein, gente? Olha, qualquer informação, você já sabe, é dada no 181, para que a polícia possa investigar esse caso com as suas informações. Veja o que vale a vida do ser humano, né, Suzy? O que vale a vida desse idoso, né? De 79, de 70 anos, veja só, 2 mil reais, impressionante isso. Delegada, obrigado aí pelas suas informações. Obrigada, galera. E aí E aí Obrigado.